Voltei aqui, ó, já finalizei a minha carreira de número 40, já arrematei o fio. Depois nós vamos estar trabalhando aqui o top, mas eu preciso também do bracinho pra mim estar colocando aqui. Então, eu vou deixar isso um pouco de lado e vou estar trabalhando o bracinho com vocês. Eu já fiz um, aí nós vamos trabalhar outro juntas. Vou pegar aqui o fio na cor azul, vou fazer um anelzinho mágico. E aqui eu vou fazer um ponto, uma corrente no anel. Agora eu vou fazer dentro do anel seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vou puxar aqui o fio, o anel mágico, vou fechar ele. E agora, na segunda carreira, vou trabalhar, novamente, seis pontos baixos. Um ponto pra cada ponto, tá? Então, aqui eu vou trabalhar seis pontos baixos. E na terceira carreira, vou repetir os seis pontos. Então, são três carreiras com seis pontos baixos, tá? Eu vou fazer mais duas e já volto com vocês. Então, ficou assim, ó, nossas três carreirinhas. Agora, nós vamos pra quarta carreira. Eu vou fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro pontos baixos. E uma diminuição. Dá uma ajeitadinha assim, ó, pra ele ir virando, tá? E vou fazer aqui uma diminuição, ficando assim com cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos. Agora, nós vamos para a quinta carreira. A quinta, a sexta, a sétima, e a oitava, e a nona. Até a carreira de número nove, nós vamos trabalhar com cinco pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui mais cinco carreiras. Finalizei aqui a minha carreira de número nove. Já coloquei um pouquinho de enchimento, tá? Pra não ficar difícil depois pra tá colocando. Deixei os dois últimos fios aqui da laçada na agulha. E vou vir com a cor de pele, tá? Faço assim, passo aqui. Vou arrematar esse fio azul. Aí, eu já vou dar um nozinho aqui. Eu gosto de fazer assim, pra ficar bem firme, tá? Aí, eu vou vir aqui e vou dar um nozinho. E esses dois fios aqui, eu vou deixar ele vai ficar por dentro do bracinho, tá? Vou dar dois nozinhos aqui pra garantir. E agora, eu continuo trabalhando mais quatro carreiras com cinco pontos baixos, tá? Um ponto pra cada ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, nós vamos subir aqui até a carreira número catorze, tá? Nós vamos estar subindo aqui com a cor de pele. Finalizei aqui o braço. Aí, eu vou dar uma dica pra você estar colocando o enchimento, porque é muito difícil, é bem apertadinho. E quando você tenta colocar com a agulha, ela puxa de volta o enchimento. Aí, faz bolinhas assim, ó, pequenininhas. Coloco aqui. E eu peguei essa tesourinha aqui, ó. Fechei ela, e daí você vai encaixando, ó. Eu achei a maneira mais prática pra mim. Daí, vocês podem estar fazendo do jeito que vocês acharem melhor, tá? Aí, eu coloco um pouco, e depois eu continuo, empurro um pouco com esse daqui, tá? Ó. Aí, eu pego mais um pouco de enchimento. Não pode ser muito, senão não passa aqui. Coloco assim, ó. E dou uma empurradinha. E vou empurrando com a agulha. Com a tesoura. É um pouquinho difícil, mas tendo um pouquinho de paciência, dá certo. Então, aí, vocês colocam o enchimento aí, lá de vocês, tá bom? Então, já estamos com dois bracinhos prontos. E vamos dar continuidade agora aqui na cauda. Eu já vou fazer o detalhe da cauda. No branco, tá? Vocês peguem a cor branca. Aí, vocês dão uma olhadinha aqui, ó, onde que é a frente da cauda. A frente é assim, ó. Você vai... Depois eu vou dar um pontinho aqui pra fechar. Ela vai ficar assim, tá? Dá um pontinho aqui, ó. Pra fechar aqui. Tá? Essa daqui é a frente. Tá bom? Ela vai ficar... Essa partinha aqui, ó, fica aqui. É o detalhezinho da cauda, tá? Ela vai ficar assim, ó. Atrás. E aqui, a frente vai ficar assim. Tá? Então, eu vou dar uma fechadinha aqui depois. Dá um pontinho aqui. Então, bem aqui na frente aqui, vocês deixam quatro pontos sem trabalhar, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fio branco. Vou dar a minha laçadinha pra dar o nozinho. Tá? Aí, pega aqui, bem na direção aqui. Então, vamos deixar um, dois pra cá e dois pra cá. Então, vamos trabalhar aqui ponto alto nessas agulhinhas que a gente deixou aqui da carreira 29, tá? Então, nós vamos estar trabalhando aqui. Um pouco complicado aqui de segurar, mas... Um jeitinho vai. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra dar o meu nozinho. Deixa eu virar aqui minha agulha. Um ponto baixíssimo, vou subir duas correntes. Uma, duas. Em cada pontinho aqui, eu vou estar trabalhando ponto alto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vem aqui, ó. Pega nessa alcinha aqui que ficou da carreira número 29. E daí, vamos fazer os pontos altos. Um, vou fazer mais um. Aí, vamos... Aí, vocês seguram aí do jeito que vocês acharem melhor, tá? Então, nós vamos pegando aqui e colocando os pontos altos. Eu vou dar a volta aqui. Lembrando que eu tenho que deixar quatro aqui sem fazer, tá? Finalizei aqui a carreira. Agora, nós vamos voltar fazendo um aumento pra cada ponto, tá? Eu vou subir aqui duas correntes. Aí, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim como dois pontos no mesmo ponto de base, tá? E vou fazer essa sequência por todo o meu trabalho. Em cada ponto, dois pontos, tá? Ó, dois pontos. Aí, eu venho aqui no próximo. Mais dois pontos no mesmo intervalinho. Venho no próximo, mais dois pontos. Vou fazer isso por toda a volta. Por toda essa carreira. Vai ficando assim, tá? Finalizei aqui a segunda carreira do babado, fazendo um ponto alto, dois pontos altos para cada ponto de base. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo, vai ser uma sequência de pontos, tá? Um ponto baixo, no próximo, meio ponto alto. No próximo, um ponto alto, normal. No próximo, um ponto alto duplo. Laço, tiro três vezes o ponto alto duplo. Faço em três etapas. No próximo, eu vou pôr um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Tiro tudo de uma vez. E aqui, vou fazer um ponto baixo. E vou fazer agora um ponto baixo, novamente, para começar esta sequência. Laço, meio ponto alto, um ponto alto normal, um ponto alto duplo, laço duas vezes para fazer o ponto alto duplo. Outro ponto alto normal, meio ponto alto. Um ponto alto, um ponto baixo para fechar essa sequência aqui, tá? Vou ver ficando essas voltinhas. Novamente, um ponto baixo para começar, de novo, a próxima volta. Meio ponto alto, um ponto alto normal, um ponto alto duplo, laçando duas vezes. Um ponto alto duplo, um ponto alto duplo, um ponto alto normal, meio ponto alto, e um ponto baixo. Aí, vocês continuam com a mesma sequência por toda a volta, tá? Cheguei aqui, ó, no final, tá? Trabalhei por toda a volta. E aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo aqui, nessa lateral, que nós vamos trabalhar um aqui na frente, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo. Meio ponto alto. E mais um ponto baixo. E novamente, eu vou fazer um ponto baixo. E meio ponto alto. Aí, aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo aqui na correntinha, ó, que eu deixei para trás, ó, nessa argolinha. Vou fazer um ponto baixo, vou fazer meio ponto alto aqui na próxima. Meio ponto. Novamente, eu vou estar fazendo aqui meio ponto alto. Um ponto alto. Vou roscando aqui. Um ponto alto. Tá saindo um fiozinho aí, pronto. E um ponto baixo. Fica assim aqui na frente, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo. Meio ponto alto. E mais um ponto baixo. Novamente, eu começo com um ponto baixo, meio ponto alto. E vou finalizar um ponto baixo aqui, já virando a carreira, tá? Ficando assim, ó. Agora, aqui, nós vamos trabalhar uma sequência de... Vou começar com um ponto baixo. Vou fazer meio ponto alto. Vou fazer meio ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Meio ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo aqui. Meio ponto, terminei com um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer dois pontos baixíssimo. Um. Dois. Baixíssimo. Aí, eu começo a sequência de novo. Um ponto baixo. Meio ponto baixo. Dois pontos altos. Um. Dois pontos altos. Meio ponto alto. Um ponto baixo. Meio ponto baixo. Meio ponto baixo. Faço aqui, dois pontos baixíssimo. Um. Dois. Aí, vai ficar assim. Essa é a nossa última carreira. E vou repetir a sequência. Um ponto baixo. Meio ponto alto. Dois pontos altos. Novamente, meio ponto baixo. Tiro tudo de uma vez e finalizo com um ponto baixo. E aí, eu faço dois pontos baixíssimo. Um. Dois. Aí, eu vou dar continuidade aqui. E quando chegar aqui, no finalzinho, pode arrematar o fio, tá? Finalizei aqui, essa parte da sainha aqui, do detalhezinho da cauda, tá? Ficou desse jeitinho, ó. Agora, nós vamos dar continuidade aqui, ó. Fazendo aqui o... A parte de cima aqui, tá? Agora, nós vamos fazer o top. Então, eu deixei aqui os dois últimos... As duas últimas laçadinhas aqui na agulha. Pego o meu fio azul. E vou passar aqui. E vou dar o nozinho aqui, como eu sempre faço. Eu acho que fica melhor, tá? Dar esse nozinho aqui. Dessa parte aqui desse fio, já fica para o lado de dentro. Agora, nós vamos fazer, nessa carreira, dois aumentos. Vamos dividir aí, oito pontos, um aumento, e mais oito pontos, um aumento, tá? Então, esse fio aqui vai ficar para o lado de dentro. Ele atrapalha um pouquinho no começo, mas depois ele já senta. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um ponto baixo. Um, dois pontos baixos. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer um aumento. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Devemos dividir certinho aqui, mais um aumento. Então, ficamos com dezesseis pontos nessa carreira. Agora, vamos fazer a carreira de número quarenta e dois. Então, eu vou fazer... Essa carreira aqui vai ser somente ponto sobre ponto, tá? Não tem aumento nem diminuição. Vou repetir a carreira. Dezesseis pontos baixos. Então, vamos fazer ponto sobre ponto. E a próxima carreira, nós já vamos estar prendendo o bracinho, tá? Então, essa daqui é a carreira de número quarenta e dois. E na próxima, nós já vamos aqui prender o bracinho. Já estamos finalizando. Nossa carreira. Para prender o bracinho, a gente vai olhar aqui a direção, tá? Aqui do babadinho, para a gente começar a prender, ó. A gente vai pôr aqui a frente, ó. Então, aqui eu posso caminhar mais uns dois pontos. Vamos ver aqui. Um, dois. Acho que só um. Dois foi muito. Aí. Vou pegar o bracinho. Vou ajeitar aqui, ó. Para esse fio aqui não me atrapalhar. Eu vou colocar ele aqui para dentro. Eu vou cortar mais um pedacinho dele. Para não ficar muito grande. E vou colocar ele aqui e vou puxar ele para dentro. Para ele não me atrapalhar, tá? Aí vocês escondem ele de vocês também, tá? Para não atrapalhar. Aí eu vou pegar, vou sair daqui, ó. Porque eu estava trabalhando aqui no corpinho. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer no primeiro ponto. Eu vou estar trabalhando aqui cinco pontos, tá? Que foi os cinco pontos que nós trabalhamos aqui nessa carreira. Tenho que pegar as duas alcinhas. Aqui. Vou fazer um ponto baixo. Venho aqui para o próximo. Aqui tem um altinho que é da onde a gente finalizou o ponto, tá? Daí eu vou pegar aqui o próximo, ó. Vou fazer mais um ponto baixo. Venho para o próximo. Mais um ponto baixo. Vou virando aqui o meu trabalho, ó. Vou fazer aqui mais um ponto baixo. Pega as duas alcinhas para ficar bem certinho. E, novamente, aqui eu pego o último pontinho. Tá? Ó. Ficou assim. Tá? Aí ficou assim o bracinho. Agora, nós vamos colocar aqui no próximo ponto. A gente vai continuar trabalhando aqui, ó. Esse foi o último, eu vim para o braço. Aí eu vou voltar aqui no próximo, tá? Não pulo nenhum ponto. E dou continuidade aqui, fazendo meus pontos baixos. Aqui do top. Até chegar ali no próximo, para mim estar fazendo a mesma coisa com esse bracinho aqui. Com o próximo bracinho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se já deu aqui, mais ou menos. Aí você dá uma olhadinha, né? Para ficar certinho, ó. Não sei se eu vou estar colocando aqui. Ficou não... Ficou não tanto bom. Aqui. Aí eu venho... Para cá. Pego aqui dois... As duas correntinhas certinho. Então, vamos lá. Vamos fazer um ponto. Aí eu venho aqui. O próximo. Dois pontos. Bem apertadinho aqui, mas... Mas com paciência que dá certo. Três pontos. Quatro pontos. Quatro pontos. Tem que pegar as duas alcinhas sempre. Quatro pontos. E o último pontinho aqui. Cinco pontos. Agora eu vou dar continuidade, fazendo aqui, ó. Sem pular nenhum ponto. Vou dar continuidade fazendo... Essas correntinhas aqui. Até chegar aqui no início. E eu já volto com vocês. Cheguei aqui, ó. No começo da carreira, tá? Dá para me vir por aqui, né? Começou. Deixei dois pontos na agulha. Vou aqui... Trocar de cor novamente. Vou passar esse... O fio cor de pele aqui. Vou estar cortando esse fio. E novamente dando aquele nozinho. Aqui. Aqui eu vou dar um nozinho, ó. Deixa eu pegar aqui a pontinha. Nós vamos dar um nozinho aqui. Então, eu vou fazer dois nozinhos. Para garantir aqui que não vai escapar. Agora... Vou trabalhar somente pegando a alcinha de trás. E fazendo diminuições por toda a volta. Então, ó. Eu venho aqui, ó. Pegando a alcinha de dentro, tá? Pego aqui, ó. Uma. Duas. E... Já vou fazer a minha primeira diminuição. Vem aqui para o próximo. O primeiro vai ser no bracinho. Está bem apertadinho aqui. Mas a gente tem que pegar certinho aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Vou deixar o cima de trás, ó. Uma. Essa é a parte mais difícil. Duas. Ok. E vamos fazer aqui mais uma diminuição. Tem que pegar certinho. Tem que pegar certinho. Duas. Pegando sempre na alcinha de trás. Então, vou fazer aqui mais uma diminuição. Passa pelos dois azulzinhos. É um pouquinho complicado. É bem apertadinho, tá? Escapou aqui. Vou pegar de novo. Tem que passar por esse azul também, ó. Mais uma diminuição. Eu vou dar a volta aqui por toda a minha carreira fazendo as diminuições, tá? Daí eu venho mostrar a próxima carreira para vocês, ó. Vamos fazer mais uma aqui. Tirar esse fio para cá. Uma. Duas alcinhas de trás. E mais uma diminuição. Então, eu vou dar a volta e já volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira pegando apenas na alcinha de trás, fazendo diminuições por toda a volta. Agora, eu vou fazer aqui mais seis diminuições, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar agora na alcinha da frente, tá? Porque eu não quero que fique para dentro, igual ficou aqui o pescocinho. Então, vamos fazer, ó. Seis diminuições. Três. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis diminuições. E vamos finalizar aqui, ó. Com dois pontos baixos. Um. Dois. Agora, nós vamos fazer aqui mais duas carreiras, ponto sobre ponto, tá? Sem diminuição nenhuma. Que vai ser agora a parte do pescocinho. Nós vamos trabalhar aqui somente ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Você vai virando assim, tá? Então, eu vou trabalhar mais essas duas carreiras e já volto. Finalizei aqui minhas duas carreiras. Agora, na próxima, eu vou fazer duas diminuições. Vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três pontos. Três. E uma diminuição. E uma diminuição. Uma diminuição. Vamos fazer aqui mais um ponto. E mais uma diminuição. Temos que ficar com apenas seis pontos, tá? Seis pontos. Essa carreira aqui vai contar como sendo a primeira carreira da cabeça. Então, nós vamos marcar aqui e não vamos tirar o marcador, tá? Vou deixar marcadinho aqui pra mim saber que é aqui que eu começo a minha primeira carreira da cabeça. Agora, eu vou fazer, a partir daqui, doze aumentos. Doze pontos. Vou fazer seis aumentos. No final, vou ter que ter doze pontos, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. No primeiro ponto. Passo dois pontos no mesmo intervalinho. Dois pontos por toda a carreira, tá? Mais dois. Ficando assim com doze pontos, tá? Aí, aqui no próximo, mais dois. No próximo, mais dois pontos. E mais dois pontos. Chegamos aqui no início da carreira. Agora, nós vamos trabalhar essa aqui, a segunda carreira da cabeça. A terceira carreira vai ser um ponto e um aumento, tá? Um ponto. E um aumento. Um ponto. Vou fazer aqui por toda a minha volta, por toda a carreira e já volto, tá? Finalizei aqui a terceira carreira do pescoço, da cabeça, ficando com dezoito pontos. Agora, nós vamos dar continuidade fazendo um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Por toda a volta. Um ponto e um aumento. Vou dar a volta aqui e já volto com vocês. Finalizei a carreira, fiquei com vinte e quatro pontos. Agora, nós vamos pra carreira de número cinco. Vamos fazer três pontos e um aumento. Então, vamos seguir assim, ó. Um, dois, três pontos e um aumento. Por toda a volta, tá? Vamos repetir. Um, dois, três pontos e um aumento. Vou dar continuidade aqui, fazendo nossa carreira e já volto com vocês. Finalizei a carreira de número cinco, ficando com trinta pontos. Vamos dar sequência agora na sexta carreira, fazendo dois pontos e um aumento. Um, dois e um aumento. Novamente, um, dois e um aumento. Eu já volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira número seis com trinta e seis pontos. Agora, nós vamos fazer a número sete, vai ser cinco pontos e um aumento. Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco pontos e um aumento. Por toda a volta. Finalizei a carreira número sete com quarenta e dois pontos. Agora, a carreira de número oito, vou fazer somente ponto sobre ponto, tá? Vou dar a volta aqui e já venho mostrar a próxima carreira. Sem aumento nenhum, tá? Somente ponto sobre ponto. Finalizamos a nossa oitava carreira. Agora, nossa carreira de número nove vai ser assim. Três pontos. Um, dois, três pontos e um aumento. Por toda a volta. Vou trabalhar um, dois, três e um aumento. Vou terminar essa carreira e já volto. Finalizei a carreira de número nove com quarenta e oito pontos. Agora, vou fazer a número dez e a número onze ponto sobre ponto. Vou fazer aqui.